Olá, meu povo querido! Hoje é um dia muito especial. Vamos estar viajando para comemorar o aniversário de Bia. Começamos a fazer a preparação e Sofia vai estar com a gente nessa comemoração. Vocês vão nos acompanhar. Saindo, vamos embora, Bia! Saindo agora para a nossa pequena viagem e comemoração, né, Bia? Está feliz, Bia? Sim! Vamos embora! Temos uma paradinha aqui, olha onde! No Rei da Coxinha! Estamos chegando ao nosso destino. Vamos parar para fazer um lanche agora. É bem legal esse Rei da Coxinha aqui, perto da praia de Porto de Galinhas. É enorme aqui, olha! Olha o que a gente comprou delícia aqui no Rei da Coxinha. A gente preferiu comprar essa tortinha. Vamos experimentar agora. Olha como está bem bonito aqui. Isso é Porto de Galinhas.